Ok, destaque agora para o badminton. Uma lição de vida, né? A gente já mostrou aqui de um garoto, o Tiago, que foi campeão pan-americano. Eu quero primeiramente mostrar a cena do Tiago lá em Tijuana, no México. E em seguida eu vou contar o que aconteceu na vida desse menino que mora aqui pertinho da gente, na Vila da Paz. Confira. E chega o momento da final dos seus sonhos. De novo um americano pela frente. Um dos melhores da América por enquanto. Porque o nosso garoto entrou em quadra com uma vitalidade e atenção impressionante. O suficiente para bater o seu adversário e fazer a história se inverter. Agora eu posso dizer, eu sim, sou o melhor da América na minha categoria. 2 a 0 para o Brasil. E o desabafo no final comum para os nossos atletas, quando o assunto é a falta de apoio no Piauí. Você tem dimensão disso? Realmente não. Galpo pan-americano. Não é simples ainda, de um menino americano. Não tenho o que falar. Está muito emocionado? Muito. Está aí. Estivemos lá, cobertura exclusiva da TV Cidade Verde, o canal do esporte piauiense, dentro da série do Piauí para o mundo. Certo? E o Tiago, com certeza, se Deus quiser, vai estar em 2020 no Japão, nas Olimpíadas. Porque ele tem perseverança, a gente já disse aqui, ele tem foco. E quem tem isso vai longe. O que foi que aconteceu? Mostra essa foto aí agora, por favor. Está aí, ó. Tiago Moser, campeão de badminton. Estamos com você. A Jim Collet, a Jim Collet, oficializou apoio ao jovem Tiago Moser, atleta piauiense do badminton, que conquistou medalha de ouro no Panamericano Júnior 2015, em Tijuana, no México. De todos os atletas do Brasil que estiveram lá, só ele trouxe a medalha para o nosso país. E o Tiago é uma das grandes promessas do badminton brasileiro. E a Jim Collet, através da empresária Ossiomara, decidiu dar apoio ao Tiago, com a raquete nova, uniforme e uma ajuda financeira mensal. Bela visão dessa empresária, de nome Ossiomara, da empresa Jim Collet, que é nova em Teresina. E ela acordou para esse garoto. E por que a gente está colocando isso aqui? Porque a gente queria que a iniciativa privada acordasse para os nossos atletas. Você patrocina um atleta piauiense e aparece aqui no Cidade Verde Esporte, o atleta dando entrevista com o boné, com a camisa, a gente não priva. A gente nunca privou, de forma alguma, do atleta mostrar quem patrocina ele, não. De forma alguma. Então a gente tem que louvar a iniciativa da Jim Collet, através da empresária Ossiomara, que agora está patrocinando esse jovem talento do badminton pianguense. Esse jovem talento do badminton brasileiro e, se Deus quiser, do badminton mundial.